E aí pessoal, sejam bem-vindos, você futuro Unifriend, para mais uma live de Tira Dúvidas sobre o processo seletivo do vestibular da Unifor 2025.1. Meu nome é Igor de Castro, sou estagiário e estudante de jornalismo da Unifor. E hoje estamos com nada mais e nada menos que Janine Braga, professora da Unifor e presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo. Tudo bem, Janine? Tudo bem, Igor. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, estamos aqui hoje para lembrar de esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter, né? Lembra que dúvida, não é para ter vergonha de tirar suas dúvidas, né? Pergunta tudo, pergunta tudo. A hora é agora. É, a hora é agora. A gente está pronta aqui, não tem nenhuma pessoa melhor do que a Janine para explicar sobre esse assunto. Ela aqui é, hoje vai ser uma masterclass de tirar dúvidas, certo? E já aproveitando já que você está no canal do YouTube, aproveita já logo para se inscrever, dá um like que é muito importante e também já que a gente está nesse jabá já, também já falando do nosso canal do YouTube, aproveita para assistir também nossas redes sociais, arroba Unifor Comunica, perdão. E também, para tirar, para... perdão. Segue nossas redes, arroba Unifor Comunica, para você tirar dúvidas e lá também não vai ter só sobre o vestibular. Também tem mais informações sobre o nosso campus lindo, campus mais lindo do Brasil. Sem dúvidas, o mais lindo do Brasil. Janine, começando, né? Vamos nós. Como é que vai funcionar o vestibular da Unifor no dia 20 de outubro? Estamos aí nos preparativos, tá, Igor? Para receber todos os candidatos, nossos futuros Unifriends, com o maior prazer. E o que é que vai acontecer no domingo? A prova presencial do nosso vestibular para todos os cursos da universidade. E os candidatos se inscrevem, nós temos um prazo de inscrição até o dia 16. Então, até o dia 16, a última, a gente vai conversar um pouco melhor, né? Vamos falar um pouco detalhado sobre isso. Então, a gente vai preparar e todos vão receber suas informações. E nesse dia 20 é o dia de vir com calma, chegar com antecedência. A prova começa às 8 horas da manhã. Mas a nossa recomendação é que os candidatos estejam aqui às 7. O campus é grande, a gente vai estar muito bem sinalizado. A gente vai estar com a equipe de fiscalização esperando para todas as orientações. Mas o correto, o adequado, é que o candidato chegue às 7, entre com calma, localize sua sala, faça também a conferência de tudo que tem que trazer. A gente vai conversar também um pouco sobre isso. Então, dia 20 é o grande dia, né? A gente brinca que a Universidade de Fortaleza tem inúmeros eventos, grandes dias, mas há dois no ano que são muito especiais. O vestibular e a colação de grão, né? Quando eles acontecem, as duas vezes no ano em que há o vestibular presencial e a colação de grão. Pois é, pessoal. E como a Janine estava falando agora, é muito importante chegar cedo, até porque o seu espírito na hora, ele transparece na prova. Então, se você for com calma, tranquilo, também você vai fazer a prova com calma. Não chegar de última hora, já chegar estressado. Então, ó, com calma e sempre. Isso, chegar cedo, às 8 horas, toque o sinal e a gente começa as nossas provas. Exato. E também, como é que eu... Que dia eu posso realizar a inscrição para o vestibular? As inscrições estão abertas até o dia 16. A gente faz uma recomendação que cuide, né? Fica atento a esse horário, faça sua inscrição a esse dia. No entanto, pode acontecer de haver prorrogação, sabe? Então, a gente ainda não tem essa informação, se haverá prorrogação, mas seguindo as redes sociais, arrobaunifocomunica, o nosso candidato vai poder também se atualizar por isso. Não recomendamos que deixe para a última hora, né? Se houver prorrogação, vai ser informado no nosso perfil no Instagram, em todas as nossas redes sociais. No entanto, pelo edital, até o momento, até o dia 16, tá? Se inscrever e realizar o pagamento também. E aproveitando, pois é, falando já do pagamento, qual é o prazo limite para fazer a taxa? Qual é o tipo de pagar a taxa de inscrição? Essa é uma dúvida muito recorrente mesmo. Poxa, eu me inscrevi dia 16, eu posso pagar até quando? Até o dia 16, né? Porque a compensação bancária dura ali 24 horas, então, dependendo da forma como o candidato escolheu para efetuar o pagamento, no dia seguinte, a gente faz essa conferência e já precisa fazer o ensalamento. Então, vejam, né? A gente vai estar aí com cerca de 3 mil, até 4 mil candidatos, dependendo aí das inscrições. E a gente precisa que todo mundo tenha a sua sala definida, a tempo, de forma organizada. O candidato chega na sua sala, vai ter o cartão resposta, vai ter a folha de redação com o seu nome. Para isso, a gente precisa de tempo. Então, pagamento até o dia 16. Se houver prorrogação, pagamento até a data da prorrogação. Perfeito. E outra coisa, tem uma dúvida, eu acho que deve ser muito recorrente também, né? É de como é que no dia eu vou saber qual é o meu bloco, onde eu tenho que fazer a prova. Como é que eu sei na hora, Z? Unifor é o mundo Unifor, né? A gente aqui já está acostumado com esse campus lindo, mais lindo do Brasil, não tenho nem dúvida. Mas ele é bem extenso. Não se preocupem, o que é que a gente vai fazer? O candidato, ele vai ter a informação da sua sala. Internamente, existem vários tótens com direcionamento, tá? Ele vai receber, o candidato, a candidata vai receber um e-mail informando qual é a sala. Também, na véspera da prova, acessando pelo mesmo link que ele fez a inscrição, com login e senha, ele vai ter a indicação de qual é o bloco, qual é a sala. Ao chegar aqui, logo na frente, logo na entrada, a gente vai ter um número de fiscais suficientes também para essa orientação, tá? Para tirar essa dúvida. E não conseguir ver, não façam isso, olhem antes, confiram o e-mail, venham sabendo qual é a sala. Mas não conseguir ver, deu problema, meu celular descarregou, a gente vai ter também aqui uma relação impressa, tá? Então, o candidato vai chegar, a gente vai direcionar para os blocos em que haverá a prova e também vai estar muito bem sinalizado, tá, Igor? Ok. Também aproveitando já isso daí, né, da gente já sabendo o que é de ver antes, já se organizar antes, que é muito importante, né, tinha que falar no começo da live, de que você vem com calma, já se organizar tudo na véspera da prova ou até antes. Isso, vai se preparando. Isso, vai se preparar. E o que tem que levar para a prova? Cor da caneta, tem que levar a identidade, pode levar passaporte, pode levar carteirinha de estudante? Pronto, vamos lá. Então, tudo isso tem que estar preparado na véspera para no dia não ter problema, né? Primeiro, a caneta, tinta preta e de tubo transparente. A maioria dos nossos candidatos também faz ENEM, então já está acostumado com essa regra. Caneta de tubo transparente e de tinta preta, tá certo? Caneta azul, não pode. Lápis, não pode. Então, caneta preta e tubo transparente, tá? O aluno, o candidato, a candidato, ó, já estou aqui no ato falha, serão nossos alunos, né, se Deus quiser. Então, o aluno ou candidato, a candidata, ele precisa se identificar. Muitos desses candidatos e candidatas estão vindo do ensino médio, então não estão tão acostumados, eu queria frisar muito isso, sabe gente? Bater muito nesse ponto. Não estão acostumados a ele fazer uma prova no colégio e levar um documento de identidade. Estão saindo do colégio, né? Para provar que eu sou Janine, eu tenho que apresentar um documento de identidade válido, tá? Então, todos os candidatos e candidatas precisam trazer um documento de identidade. Que documento de identidade é esse, Janine? Além do RG, que é o documento, né, o registro geral, o documento de identidade propriamente dito, existem vários documentos que valem como identidade civil. Carteira nacional de habilitação, o passaporte, desde que estejam dentro da validade, eles valem sim. Eu não acabei de sair do ensino médio, não. Já sou profissional, já tenho inscrição em algum conselho profissional. A carteirinha do conselho profissional também é documento de identidade, tá certo? Então, carteira de estudante. Carteira de estudante não é documento de identificação civil, tá certo? Então, não vale a carteira de estudante. Tem que ser o RG, o passaporte, a carteira nacional de habilitação, tá bem? Não pode ter ou não pode ser a carteira de estudante. Mas, por exemplo, eu hoje em dia, hoje em dia tudo é muito digital, né? Eu não ando mais com dinheiro físico. O pessoal fala que, ah, dos Incas e Aztecas, dinheiro de papel, né? Hoje em dia tudo é no Pix, tudo é, enfim, online. Meu cartão é digital, meu cartão de débito, crédito, enfim. E eu também uso a minha CNH digital pra todo canto. Já viajei pra fora do estado com a minha CNH, mostrando no check-in, tudo digital. Na hora da prova, eu posso estar com a minha carteira digital porque vai estar no meu celular, né? É permitido? É permitido. Pode, tá? Então, a carteira nacional de habilitação, a e-carteira nacional de habilitação, né? A carteira digital, ela é válida também. O candidato vai apresentar antes de entrar na sala e, havendo necessidade de qualquer conferência, ele vai, mais uma vez, abrir. Atenção pro que eu vou dizer, abrir o aplicativo. Atenção pro que eu vou dizer. Não é a foto da CNH, não é o print da CNH, é o acesso pelo aplicativo da carteira digital, tá? Então, muita atenção. A gente confunde que o print, a foto, é a mesma coisa, não é. A carteira que você tá mencionando, Igor, é aquela que você acessa pelo aplicativo e que tem um QR Code de verificação, né? Se o candidato e a candidata for verificar, ele vai rolar lá e tem uma forma de você conferir que aquele documento, ele é válido, né? É um documento digital, é aceito para sua identificação na prova, mas não é o print do documento digital. Print do documento digital é mesmo que uma foto da CNH, não vale. Você tem que trazer o documento original. O físico, o original do físico é o físico. O original do digital é o acesso pelo aplicativo, tá certo? Perfeito. E outra pergunta, acho que também deve ser uma pergunta bem recorrente, questão de vestimenta. Eu posso vir de short, posso vir, tipo, geralmente calor, ou sinto muito frio, posso vir de casaco, de calça, tênis fechado. O que você recomenda e o que é essencial vir? Eu penso assim, eu parto aqui de dois princípios, né? Bom senso e conforto. Quando a gente vai para a praia, a gente sabe como é que eu vou estar adequadamente vestida para a praia, né? Se eu for para uma cerimônia mais formal, também sei como eu devo me comportar ali em termos de dress code, né? Então não existe uma proibição, tá? Mas existe uma recomendação de você pensar numa roupa que lhe seja confortável, se você ficar à vontade com a calça jeans, com o moletom, não tem problema. Você vai, é um vestido, né? Às vezes uma bermuda também não há problema. No entanto, a gente tem que ter o bom senso de que está vindo para fazer uma prova, né? E que, portanto, a vestimenta deve ser adequada a essa ocasião. Nossa recomendação em relação a casaco, etc., a gente está no Ceará, né? Não precisa dizer muita coisa para além disso. Um clima bem quente, então uma camiseta, uma malha é adequada para o nosso clima. Você pode trazer um suéterzinho, um casaco, eventualmente você pode estar numa sala em que vai ter ar-condicionado e você possa sentir um desconforto também em termos de frio, tá? Mas nada que um suéterzinho seja suficiente para atender, não, tá bom? Então, venham confortavelmente, com bom senso, algo com a roupa que você fique à vontade. A roupa muito apertada, que você vai ficar muito tempo sentado. Então, algo que lhe dê conforto. Bom, professora, chegou aqui para mim aqui uma pergunta da Laura. Já pegando o gancho, essa pergunta aqui foi muito boa, porque ela já pegou o gancho já do que levar, a gente já falou já da identidade, o que tem que levar, caneta preta, de tinta preta de tubo transparente, né? Também falamos agora do vestimenta, do dress code, né? Que vem confortável também, tem um bom senso, né? E ela falou aqui, olha, só consigo fazer prova comendo e concentro mais, mascando chiclete, enfim. É permitido? É permitido. O candidato, ele pode trazer o seu lanche, chiclete, ou chocolate, enfim, né? Um biscoito, pode. Também a gente recomenda bom senso no sentido de que não é o momento de um piquenique. É, perfeito. Não é o momento de um piquenique. Tem gente que confunde, né? Tem gente que traz ave maria, traz melancia, traz saco... Um monte de papaué, né? E saco de, por exemplo, vou comprar, não sei se pode falar as marcas, né? Aquelas batatinhas. Aquelas batatinhas onduladas, sabe? É, sei. Que faz... Avaria um barulho ensurecedor. É permitido mesmo assim, mas é legal ter um bom senso. Bom senso. A gente não tem restrição, tá? Inclusive em relação à água, tá? Hoje em dia se usa muito aquelas garrafas. É permitido, não é obrigatório garrafa transparente, não. A gente aceita que a pessoa traga aquela sua garrafa de uso contínuo. Não tem problema. No entanto, o nosso fiscal poderá verificar se tem alguma coisa, né? Alguma anotação. Então, assim, ter tranquilidade para que você faça a sua prova com muita tranquilidade. Quanto menos intercorrências. Então, assim, traz a garrafinha toda limpinha, notoriamente sem nenhum tipo de inscrição ali. O lanche, quanto mais prático, melhor. Porque, como você diz, atrapalha até você mesmo. Você fica constrangido fazendo aquele barulho todo. Mas não há um impedimento. A gente faz a recomendação que o candidato, a candidata, tome esse cuidado, né? Algo que não seja também muito gorduroso. Algo que seja saudável. Então, pode trazer sua fruta. Pode trazer um sanduíchezinho ali embalado para aquele momento, né? Biscoito. Atende chocolate. Atende muito bem. Porque é uma fonte de energia para esse momento dar uma ajudada ali nos neurônios, né? De forma também com bom senso e que não seja uma novidade para a pessoa. A pessoa nunca come determinado alimento. No dia do processo seletivo, vai inventar de comer aquele alimento? Pode não dar certo, né? Então, a nossa recomendação é que venha para se hidratar. Traga água. Traga, se quiser, algum lanche. Mas com moderação, né, Igor? Afinal de contas, não é nem um almoço, nem um piquenique. É uma prova. E o professor pode até me corrigir se eu estiver errado. Claro, claro. Por experiência própria da prova, é legal você trazer lanches secos que não melequem a mão. Porque às vezes você pega uma coisa muito gordurosa, sabe? Aí você vai pegar a caneta de volta e pega na prova. Aí chocolate, muito cuidado com chocolate. Para também não derreter. Aí pega na prova, enfim. Muito cuidado com essas coisas. Bastante água, se hidratar bastante. Isso. É legal um docinho realmente, sei lá, um docinho de caju, um docinho básico. Até uma goiabinha, sabe? É ótimo. Que tem para pegar uma sobremesa. Energia. É muito importante. Você me deu uma deixa importante, Igor. A gente não substitui cartão de resposta nem folha de redação. Então, se eu estou com a mão suja ali e peguei, vai ser aquela. Se eu estou com a água molho, borrou, vai ser aquele. O candidato se responsabiliza pelo seu momento de aplicação de prova. Cada um vai receber uma folha, um cartão de resposta, folha de redação e um cartão de resposta, além do caderno de questões. E ali é responsabilidade dele. Então, muito bem lembrado. É evitar coisa que surge demais, que possa causar um transtorno e uma preocupação. Porque o que a gente quer nesse dia e o que a gente recomenda, e o nosso trabalho principal é para isso, é que a prova transcorra da melhor forma possível para cada candidato. A gente está cuidando do todo, mas a gente se preocupa com cada um. Então, a gente faz um ensalamento adequado, evita salas sobrecarregadas de pessoas, com muita gente. A gente procura que naquele momento esteja o material completo de cada candidato, para que tudo transcorra bem. Então, o próprio candidato também deve fazer a sua parte, evitar qualquer coisa que externa, como você bem disse, um monte de comida derramando, sujando, que vai atrapalhar até mesmo a tranquilidade dele naquele momento em que a calma é muito importante. Professora, no vestibular da Unifor, é permitido, bora lá, eu fiquei, até que tempo eu posso sair e levar junto o meu gabarito? Pronto, você também trouxe um ponto importante. O nosso candidato, a nossa candidata, não leva o caderno de questões. Ele pode sair no último minuto da prova, ele não leva o caderno de questões, tá? O caderno de questões fica conosco e fica guardado, depois de seis meses ele é triturado, tá? Nós não corrigimos a prova pelo caderno de questões, a gente corrige pelo gabarito que a pessoa vai entregar, que é a folha de respostas que a gente chama, né? E pela folha de redação, mas o caderno de questões fica reservado por seis meses. Então, em nenhum momento ele vai poder sair com essa prova. A prova tem duração de quatro horas e meia. Começa às oito e termina às doze e trinta, tá? Às oito horas a gente bate, toca a sirene e a partir daí cada fiscal em sala começa a entregar o material. No momento em que o fiscal disser, podem começar, começa a contar naquela sala às quatro horas e trinta, tá certo? Em que momento, a partir de quanto tempo o candidato pode sair? A partir das dez horas. São duas horas de prova para que o candidato possa começar a sair. Então, a gente não permite a saída com o caderno e também não pode levar nenhum papel, né? Nenhuma anotaçãozinha para sair com o gabarito. A gente não tem essa prática, tá? O que a gente faz? No dia seguinte, a gente coloca no site, no site da Unifor, unifor.br, tanto o PDF da prova como o gabarito. Aí começa a contar o prazo para que as pessoas que, por um acaso, não concordem com algum gabarito ou, enfim, queiram impugnar de alguma forma alguma questão, possam fazer isso, tá? Na nossa portaria, que está no site também, tem todo esse procedimento. Então, eles vão ter, a partir do momento em que a gente divulga a prova e o gabarito, 24 horas para fazer essa impugnação. A gente vai receber, leva para a equipe elaboradora, analisar e dar o retorno para cada candidato que, por um acaso, estiver impugnado, né? A gente tem um histórico de muito acerto. É muito difícil um equívoco, né? Que gere um número muito grande de anulação. É comum, numa prova, eventualmente, você ter uma questão anulada, mas a gente tem conseguido, né, acertar bem aí, nesse sentido. Estamos absolutamente abertos. Então, o candidato que impugnar, a gente vai avaliar e dar esse resultado. Se tiver ocorrido algum erro, a gente anula e todos os candidatos e candidatas recebem aquela pontuação. E a partir de que momento da prova as pessoas vão poder sair para ir no banheiro? Qual que é o momento? Tem um tempo limite? Tipo, os primeiros 30 minutos não pode, depois é liberado? Não tem tempo limite, tá? O candidato pode ir ao banheiro, não há problema. A gente tem fiscal volante que leva o candidato até o toalete e também tem fiscal de banheiro. Nosso processo seletivo, Igor, né, e nossos candidatos, e candidatas, fiquem muito tranquilos, que a gente trabalha com muita segurança. Para que, naquele dia, nenhum tipo de fraude possa acontecer. A gente tem uma equipe de fiscalização e procedimentos de segurança, que são nossos, né, muito rigorosos, tá? E essa ida ao banheiro também tem procedimentos, protocolos, para que o candidato possa ir com tranquilidade e voltar à sala. Precisa ir mais de uma vez, a gente está dizendo para beber muita água, talvez precise ir muito ao banheiro. Fiquem à vontade, não há restrição em relação a isso, não. A gente tem equipe para levar, o banheiro é o tempo todo vistoriado, tá? Para que não haja nenhum tipo de problema. E, por exemplo, digamos, muitas pessoas que vão fazer o vestibular, muitas pessoas acabaram de sair do colégio. Tem gente que pode ser que seja menor de idade. Eu entrei na faculdade, na Unifor, com 17 anos. E se meu responsável quiser me acompanhar, tipo, tem um lugar para ele ficar esperando, tipo, eu vim fazer a prova com meu pai, ele vai me esperar. Digamos que a prova é curta, né, 4 horas, não. É, 4 horas e meia. É, extensa, sabe? É. Então, tem onde ele esperar? Ele pode esperar ou tem restrição? Tem, tem. Vamos combinar direitinho como é que funciona, né? Já disse, prioridade, conforto, segurança dos candidatos. Então, a gente, nenhum outro evento acontece na universidade no dia da prova do vestibular. Barulho zero. Barulho zero. A gente tem o maior cuidado. A gente comunica a MC, DERTE, comunica a prefeitura que está tendo uma prova, para evitar que no entorno tenha eventos, né, é muito cedo, no domingo, mas acontece, pode acontecer de ter uma corrida. Então, a gente avisa com antecedência para que evite qualquer transtorno aqui no campo, tá? Isso vale também para os pais, para os acompanhantes, para as pessoas que estejam com os candidatos, né? Veja bem, às vezes é confortável para você que seu pai esteja do lado de fora ali lhe esperando, né, logo próximo. Mas para o outro candidato não é, tá? Então, é a regra para todos. Quem entra é o candidato, a candidata, os pais podem aguardar no nosso espaço cultural. E aí já fica o convite para que venham e visitem as nossas exposições. Nós já estamos com exposições lindas, né? Então, é um deleite, é um mergulho na arte, o nosso pai, o responsável, o acompanhante, a mãe, pode ficar lá ali no hall da reitoria, visitar o espaço cultural. Nós teremos também um momento de acolhida para os pais responsáveis, acompanhantes, na biblioteca. Eles vão até a biblioteca, tem um momento, depois vão ser conduzidos para o hall da reitoria, que fica logo em frente ao Austin Soares, né? É exatamente o prédio, o primeiro prédio, logo ali no acesso pela Austin Soares. Então, são muito, muito bem-vindos e bem-vindas. No entanto, não vão poder ficar circulando no campus. Vez por outro, tem pai, tem mãe, que quer ficar lá. Olha, o menino está saindo do colégio, está entrando na universidade. Então, dá autonomia para ele, né? A gente, sabe, marca um ponto de encontro. E não se preocupa não, que aqui dentro a gente está com todo o cuidado, toda a atenção para o conforto, segurança e tranquilidade do seu filho e da sua filha. Ó, professora, teve aqui também outra pergunta de Clarice Souza. Tá. Ela está perguntando se é necessário mostrar o comprovante inscrição ou do pagamento na hora da prova. Clarice. É bom levar? Excelente pergunta. Vamos aqui. Não quer excesso levar, né? Deixar ali na bolsa, mas não é necessário, tá? Eu sou daquelas que vão viajar, imprimo tudo, deixo na bolsa, uso como você, Igor, o meu celular para tudo. Tanto minha CNH digital, como check-in, faço tudo pelo celular, mas eu deixo. Vai que o celular descarrega, né? Então, eu deixo ali um socorro na bolsa. Então, voltando à pergunta da Clarice. Eu preciso levar? Não. Se você recebeu o e-mail, você já sabe que vai fazer a sua prova, por exemplo, na D44. Decorou lá, bloco D, sala 44. Já sabe que é lá. Não precisa levar. Se você recebeu o e-mail dizendo à sua sala, com certeza a sua inscrição está confirmada. Porque a gente, na véspera da prova, na antivéspera, na sexta-feira, faz uma rotina de confirmação das inscrições. A gente vai lá ver todo mundo que se inscreveu, quem pagou, confirma isso com o banco, compensação bancária. Fecha tudo e ensala. Depois que a gente ensala, a equipe vai encaminhar um e-mail dizendo, ó, Igor, sua sala é Clarice. Sua sala é Clarice, é Clarice. 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 Clarice, sua sala é a D44. Recebeu significa que o nomezinho dela está conosco, a sala está tudo ok. Não precisa. No entanto, vamos dizer que a Clarice não recebeu. Então, pode ser que tenha tido algum problema na comunicação do pagamento. Clarice pode ter feito um PIX, pensou que fez um PIX, fez um agendamento. Acontece. Então, traz o comprovante. Se você não recebeu um comprovante da sala em que você fará a prova, traga a prova de que você se inscreveu e pagou. Tá bom? Porque aí a gente precisa conferir. Professora, bora lá. Eu vim para a Unifor com o meu carro. Tem onde eu estacionar? Tipo, eu não sou estudante ainda, né? Pretendo ser. Estou falando hipoteticamente. Eu já sou estudante já. Muito orgulho. Já é nosso estudante. Ainda bem. Mas vou me ingressar ainda na Unifor, vou fazer o vestibular. Chego aqui de carro. Tem onde estacionar? É só para estudante? Como é que funciona? Tem muito espaço para estacionamento, tá? Venha tranquilo com o seu carro, porque a entrada é pela lateral do centro de eventos. Você pode até estacionar na rua da lateral oposta da Unifor, que é a Valmi Pontes, mas aí é na rua, tá? O estacionamento interno, ele é acessível pelo túnel, que passa ao lado do centro de eventos. Você vai entrar pelo pórtico, dá para a sinalização muito tranquila e pode deixar seu carro estacionado ali com tranquilidade durante todo o período da prova, tá? Então, sim, acesso pela Washington Soares, se você vier de carona, via de táxi, via de Uber, ou via de ônibus, pela própria Washington Soares. Se vier de carro, estaciona no nosso estacionamento, que é para acompanhantes, alunos, no caso aqui, candidatos e candidatas. Tranquilamente, tá aí. Professora, outra pergunta, ó pessoal, pode continuar mandando pergunta. O que a gente não responder aqui na live vai ser respondido no chat. Então, qualquer pergunta é bem-vinda. Pergunta aqui de Diogo Nogueira. O Diogo veio perguntar se essa prova, a prova do vestibular, pode também ser utilizada para o EAD ou é só presencial? Ah, vamos lá. Boa pergunta do Diogo. Nesse momento, o processo seletivo que está aberto para 25.1 é para os cursos de graduação presencial, tá? Tanto cursos bacharelado, como licenciatura, como curso superior de tecnologia. A gente tem os três tipos de graduação. Todos são graduação, tá? Nós temos todos. Os presenciais farão, né? Os alunos poderão, podem ter escolhido a realização de uma prova, que é essa que a gente vai fazer no dia 20. Para os cursos em EAD, na modalidade EAD, ainda estamos no processo de ingresso de 24.2, porque existem duas entradas. Então, a gente está finalizando o processo seletivo de 24.2. Logo depois, a gente vai lançar também nas nossas redes sociais, olha aí, segue o arroba unifocomunica, que vai sair lá, quando abrirmos inscrições para os cursos em EAD. Nós temos inúmeros cursos em EAD, tanto na área da gestão, como na área de tecnologia. Então, fiquem atentos aí, que logo depois, mais alguns dias, a gente está abrindo o processo seletivo 25.1 para os cursos EAD. Esse do dia 20, apenas para os cursos presenciais. Agora, uma pergunta em relação à prova. A Unifor tem provas para PCDs? Ela tem acessibilidade? Sim. A gente, a prova é a mesma prova, tá? Mas nós temos, nós atendemos as demandas específicas, né? Então, os candidatos pela portaria, né, tinham até o dia 14 para solicitar o atendimento específico. Algumas vezes é acessibilidade arquitetônica, pede para ficar no térreo ou em uma sala que tem acessibilidade. A gente, todos os nossos blocos têm ou rampas ou elevadores, mas a gente toma esse cuidado, tá? Assim como, às vezes, a necessidade de uma prova ampliada, um candidato ou uma candidata com baixa visão pede prova ampliada. Ou que precise de intérprete de Libras, candidato ou candidata, né, que tenha deficiência auditiva. Então, a gente pode, sim, faz esse atendimento específico. Agora, a gente precisa saber, o candidato precisa ter seguido o fluxo da portaria. Primeiro, indicando a necessidade. Segundo, mandando documento, precisa mandar laudo, né? Um documento comprobatório daquela demanda específica para que a gente possa atender. Lembrando, são inúmeros candidatos e candidatas. É um volume muito grande. Então, se esse pedido chega na véspera, a gente não tem condição de atender. Porque não há tempo hábil para atender, né? Por isso, na portaria, a gente coloca o prazo. Eventualmente, se a pessoa, assim como uma pessoa com deficiência, que faz sua pergunta específica, mas uma pessoa que sofreu um acidente. Ninguém espera isso de jeito nenhum, mas vamos dizer que a pessoa já aconteceu. Uma pessoa que, na véspera, sofreu um acidente de moto. Então, ela veio toda machucada, né? Estava bem, mas se machucou muito, ficou muito ralada, né? Então, ela não podia se locomover, tanto como se ela não tivesse tido esse problema, essa situação. Então, ela manteve contato conosco e a gente a alocou em uma sala no térreo. Naquele dia, a gente colocou uma pessoa aqui num carro para fazer o transporte até o lugar, tá? Às vezes, a gestante que está amamentando, né? Nos comunica com antecedência para que a gente possa alocar em uma sala e fica o bebê com uma pessoa numa sala próxima para poder fazer essa... para poder, no momento necessário, amamentar. Também existem alguns candidatos e candidatas que fazem uso de medicação, uso de insulina. Tem algumas condições médicas específicas. Se nos solicitarem no prazo, a gente consegue alocar essa pessoa numa sala específica para que ela fique muito à vontade também na administração dessa medicação. Eu queria até aproveitar a tua deixa, Igor, e falar algo que é muito importante. Se a pessoa usa algum tipo de aparelho auditivo, é muito importante que nos informe porque a pessoa não vai passar nenhum tipo de constrangimento. Quem não sabe, não consegue distinguir se aquilo ali é um escuta ou se é um... Até porque hoje é tudo muito moderno, é muito pequenininho, os aparelhos auditivos são muito pequenininhos, o que é muito bom para a pessoa. Então, é importante que a pessoa que tem essa demanda... Comunique, né? Porque a gente vai já saber e não haverá nenhum tipo de problema em relação a ela. Ela vai fazer a prova normalmente, mas a gente precisa do laudo, né? Para que a gente também, no momento, ela não tenha nenhum tipo de transtorno. Seja por um candidato, seja por um fiscal que não sabe que a pessoa está ali fazendo uso de um aparelho auditivo e não de outro tipo de coisa. E, professora, essa pessoa, ela comunica por onde? Ela pode comunicar presencialmente? Ela pode ir na reitoria? Isso. Ou ela pode comunicar online? É presencial. No mesmo, no e-mail que ela recebe, falando para a sala? Não, é presencial, Igor. O trânsito de informações nesse período é muito grande. Imagina. Então, para que o candidato tenha segurança, a gente pede que ele venha presencialmente. Então, ele vem ao térreo da reitoria, né? Ali no térreo da reitoria tem uma bancada de atendimento presencial e ele vai fazer o requerimento, juntar o laudo e aí a gente vai fazer essa análise, tá? Tem uma equipe toda dedicada a isso. Perfeito, perfeito. Já respondi tudo, Isa. Eu acho que foi tudo. Estava pensando aqui. O que mais? Será que tem a Dudo? Podem entrar relógio, calculadora. Verdade, pode entrar relógio, calculadora. Uma participação importante. Excelente pergunta de Ricardo. Nenhum equipamento eletrônico, tá? Na hora da prova, né? Não tem corte. Não, não, não. Tudo bem. Mas tudo bem. Nós perguntamos o nosso câmera-mãe Ricardo. A participação é muito bem-vinda. A participação é muito bem-vinda. A gente está aqui, eu conversei com o Igor antes. Olha, Igor, vira uma conversa. A gente bate um papo e vai lembrando tudo que precisa e a gente está tendo aqui a colaboração importante. Então, como é que funciona essa parte de equipamento eletrônico? Gente, não trazer, porque não pode usar, né? Tablet, computador, enfim. Mas o celular, né, virou quase uma extensão da gente, né? É muito difícil. Já tem já esse costume, já. Todo quando você vai, hoje em dia, o pessoal não consegue ir para o banheiro sem o celular. É, eu digo que, assim, no dia de uma prova, deixa esse celular de lado, tá? Porque o celular, ele pode acarretar até a desclassificação. Se o telefone tocar, aquele candidato que teve o equipamento, né, em uso, vai ser desclassificado. Então, celular desligado, tá? Tenha um cuidado, não é só desligar, ver se usar alarme, porque tem celular danado. Mesmo desligado, eu acho que mesmo descarregue, se for um alarme, toca. É impressionante. Então, muito cuidado e tem a lei de Murphy, né? O que nunca acontece, no dia que não pode acontecer, acontece. Então, excelente pergunta. Não traz equipamento eletrônico, você não vai poder usar, você vai estar mesmo na prova. Se é inseparável o celular desligado, tenha certeza de que ele está desligado para que não haja nenhum tipo de transtorno na sala. Outra coisa importante, a gente vai entregar para cada candidato uma sacolinha, né? Para que ele coloque ali esse equipamento, o celular tem que ficar desligado dentro da sacola. Mesmo que ele esteja dentro da sacola, se tocar, o candidato vai ser desclassificado. A única hipótese de ligar esse celular é se houver necessidade de uma nova identificação. Porque ele vai fazer a identificação antes de entrar na sala, então você está com o celular na mão. Depois que ele identifica, agora candidato, candidata, desliga tudo, coloca na sacola, né? Certo? Então, não deve trazer equipamento eletrônico. Ó, professora, também teve aqui, a gente já teve várias perguntas já, mas teve mais uma pergunta agora aqui do pessoal. Do Eric, dele perguntando, ele é do segundo ano do ensino médio, ele está perguntando se ele pode fazer a prova. Tá. É válida? O Eric, ele está trazendo uma situação que a gente chama de treineiro, né? Bom, veja bem, para ingressar no ensino superior, eu tenho que ter terminado o ensino médio. É até uma questão lógica. Perfeito. Para ingressar no ensino superior, eu tenho que terminar o ensino médio. Terminar. Então, para você começar a assistir a aula, nosso, nosso obriga, eu ia dizer nosso compromisso, mas não é não, é nossa obrigação legal. A lei diz que a universidade, a instituição de ensino superior, precisa receber o comprovante de que aquele candidato, aquela candidata, concluiu o ensino médio, tá? Então, não é chatice da Unifor, não é burocracia da Unifor, é uma obrigação legal, tá certo? O candidato tem que ter terminado. Agora, para fazer o processo seletivo, no ato do processo seletivo, nós não vamos fazer essa conferência, tá? Então, às vezes, o candidato, ele quer vir, quer ver como é que é o clima de prova. Então, é o que a gente chama de treineiro, né? Ele pode até fazer. No entanto, ele não vai usar essa classificação para ingressar. Porque no ato da matrícula, um documento essencial ele não vai ter, que é o comprovante de conclusão do ensino médio, tá? Então, o Eric será bem-vindo, né? Quer ser nosso aluno. Se ele entender que é um teste, que é uma simulação, não tem problema. Agora, se ele passar, né? E agora eu vou passar, eu passei, agora eu quero me matricular. Não pode, porque você passou no vestibular, que é um dos requisitos para ingressar no ensino médio. Na verdade, no processo seletivo. Segundo, é ter terminado o ensino médio. Não terminou, então ele não cumpre uma exigência que está literal na lei de diretrizes e bases, na LDB. Lei de diretrizes e bases da educação. Professora, agora uma pergunta também, essa pergunta já é minha, já. Pensou numa pergunta aí, né? Curiosidades. E caso o aluno tenha sido emancipado e ele consiga pular esse terceiro ano e ir direto para a faculdade, é viável, é muito burocrático? Como funciona isso? Ainda tem, porque antigamente tinha mais, né? O Igor faz uma pergunta de uma realidade que é um pouco dessa aceleração, talvez, do século XXI, né, Igor? Sim, total. Eu digo muito, se hoje, se naquela época eu soubesse que eu sei hoje, talvez eu não tivesse acelerado tantas, algumas coisas na minha vida, né? Porque é muito bom viver e curtir cada fase da vida. Mas essa é uma decisão que não é da universidade, é do candidato, é da família. Então, se o candidato está no meio do terceiro ano, ou segundo ano, enfim, e usou algum meio legal, legítimo, de concluir o ensino médio, a universidade vai receber o documento de que ele concluiu, tá? Agora, me diga aí como é que eu faço para concluir. Não é nosso papel esse. Perfeito. Nós somos instituição de ensino superior, eu só preciso do documento. Como ele vai obter esse documento? Aí tem vários procedimentos, a própria Secretaria Estadual de Educação disciplina isso, ao longo do tempo mudou, você até disse, era assim, ainda é, há mudança, a própria legislação tenta garantir que esse estudante realmente cumpra as etapas de educação, tá? Mas se é uma decisão pessoal, familiar, aí é uma questão que não é conosco. Ele traz o documento, a gente matricula, mas como é que ele vai obter esse documento? Eu nem sei te dizer, porque eu evito até saber, porque não é nosso papel essa orientação, tá certo? Mas aí, às vezes, a pessoa conhece alguém que fez, então pergunta, né, vê na escola, vê também na Secretaria Estadual de Educação, que é o órgão responsável pela certificação do ensino médio, e aí lá vai ter melhores informações, né? E, gente, para encerrar, minha última pergunta, professora. Professora, qual é a novidade do vestibular desse ano? Eu pensei que você ia esquecer dessa novidade. Ah, esqueci, não. Ele estava deixando para o gran finale, né? Brincadeira, Iga, eu tenho uma novidade para contar. Bom, nós estamos lançando dois novos cursos, né, que eu tenho certeza serão muito bem recebidos pela nossa sociedade, porque são cursos extremamente importantes. O primeiro deles é o Biomedicina, por tudo que nós passamos aí, né, com a pandemia, a importância do profissional de Biomedicina, está tudo muito detalhado no nosso site, no site da Universidade. Explica bem direitinho qual é o perfil desse profissional, o que é que esse profissional faz, né? Então, a gente sofreu muito isso na pele, questão de medicamento, de vacina. O biomédico está muito envolvido nessa questão da indústria farmacêutica, né, nessa questão de laboratório de medicina. Tem um grande mercado de trabalho hoje em dia, né? Tem um grande mercado de trabalho, né? A gente viu a importância desse profissional. Então, curso de Biomedicina lançado, né, inscrições ainda abertas. Venham aí conhecer esse nosso curso, no site tem maiores informações. Segundo curso, design de interiores. Então, um curso há um bom tempo desejado, a gente faz uma pesquisa ao final do processo e a gente estava vendo ali a intenção, interesse, tanto na Biomedicina como no design de interiores. Olha aí como é importante responder a pesquisa, porque a gente analisa aquela recorrência, vê como é que está a demanda para aquele curso. Então, design de interiores, um curso bastante também visado, de muito interesse, as especificações da atividade desse profissional também estão no nosso site. Então, estão lá como notícia de capa, né, Biomedicina e design de interiores, para que vocês também possam ter mais essas opções. A gente, Igor, oferta mais de 40 cursos de graduação em diversas áreas, áreas jurídicas, tecnológicas, tanto na parte das engenharias, como de tecnologia da informação. Então, ciência da computação, análise do desenvolvimento de sistema, inteligência artificial, né, e na área da arquitetura, arquitetura e urbanismo, design de interiores, como vocês estão vendo agora. Na área da saúde, diversos cursos, desde medicina, odontologia, medicina veterinária, biomedicina, farmácia, físico, terapia ocupacional, né, terapia ocupacional recentemente lançada, voltou, já vamos para o segundo, foi um sucesso, porque também, dentro de casa, a gente está sentindo a importância desse profissional, terapeuta ocupacional, educação física, o nosso campo aqui para a prática da educação física é fantástico, não quero esquecer de ninguém, mas todo esse grupo aí da farmácia, nossa turma da saúde, nossa turma da farmácia, enfermagem, bem, também na comunicação e gestão, não vou esquecer do seu centro, né, vamos começar com comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda, né, todos os cursos relacionados a marketing, marketing, marketing digital, design também, comunicação e gestão, administração, ciências contábeis, comércio exterior, ciências econômicas, né, toda parte também tem muito curso ofertado em EAD também, né, temos negócios, temos finanças, inteligência de negócios, então assim, é um portfólio bem amplo para que o nosso candidato, a nossa candidata possa identificar qual curso que realmente atende as suas expectativas, suas expectativas pessoais, profissionais, né, e está tudo muito bem explicado no nosso site, tá bom? E professora, suas considerações finais, o que você quer passar a mensagem para fixar na cabeça do pessoal? Ah, tá bom. Primeiro que é um prazer enorme recebê-los aqui no domingo, é um prazer enorme tirar essas dúvidas, a gente está absolutamente disponível para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, tá? Segundo, se preparem para esse momento de prova, separa documentação, caneta, né, coloca lá o alarme para chegar aqui cedo, tá? Dia da prova, dia 20, cheguem às 7 horas da manhã, nossa equipe vai estar toda à disposição para todos os esclarecimentos. Dia seguinte, sai gabarito, sai o PDF da prova e a gente vai trabalhar para que esse resultado saia o mais rápido possível. Segure a ansiedade, às vezes demora um pouquinho porque nós somos muito cuidadosos, sabe, Igor? Nessa correção, então a gente tem um cuidado, nós temos um grupo de professores para a correção da prova de redação, a correção do caderno de respostas, ele é, né, online, mas nós fazemos inúmeras, online, que eu digo eletrônico, né, o caderno é lido por um scanner, mas a gente faz muitas conferências, é por isso que às vezes demora um pouquinho, para que aconteça o que sempre aconteceu, o resultado sair com toda lisura, com toda adequação que a gente tem feito, né, ao longo de todos esses anos. Então, será um prazer tê-los aqui, qualquer dúvida, mantém contato conosco, ainda tem aí o ambiente da live, para que a nossa equipe possa responder e qualquer coisa também nas nossas redes sociais. Foi um prazer, tá, estar aqui com vocês hoje. E pessoal, vamos encerrando essa live, muito obrigado para quem esteve presente até o final, até os que saíram na metade, mas muito obrigado mesmo. Você é de suma importância para a gente. E qualquer dúvida, é só ficar ligado no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram, né, o Instagram é arroba Unifor Comunica, o telefone é 85 34 77 3000 e o WhatsApp é 859 9246 6625. Obrigado e boa prova! Obrigado. Obrigado.